Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma atualização do nosso tutorial Nosso guia de arma de espada e escudo Com os novos movimentos aí que vai ter na expansão Iceborne de Monster Hunter World, ok? Se você não conferiu o nosso primeiro vídeo que mostra todos os movimentos, combos da espada e escudo Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição do vídeo e vai estar passando também no card Basta clicar no izinho, beleza? Assiste lá se você ainda não sabe jogar, porque aqui só vai ter os novos movimentos Claro, não deixe de concorrer a versão Master Edition aí de Monster Hunter World Iceborne aqui no canal Ou de The Legend of Zelda Links Awakening DX Remake que lançam em breve Todos os detalhes desse sorteio você confere aí no link na descrição pra você estar participando, beleza? Dito isso, sem mais delongas, vamos aí às principais informações do vídeo Começando aqui o nosso vídeo Já vamos pegar munição pra nossa tiradeira Disto que a maioria dos golpes agora depende de munição pra que seja executado, tá? Os novos movimentos, beleza? Primeiramente, golpe básico, né? Se você quer criar uma vulnerabilidade no monstro, basta mirar com L2 Aperta a bolinha pra você disparar a garra Você vai subir no monstro Aperta o triângulo Ele vai cravar a espada ali Criou uma vulnerabilidade no monstro Você pode acertar aquele ponto pra tirar mais danos E a arma também vai rebater menos nesses pontos que você conseguir se dependurar, né? Com a prendedora e desferir um ataque, certo? Então, esse é o movimento padrão da espada escudo É bacana, ele crava ali a espada Mas essa não é a principal novidade, né? Todas as armas aí conseguem se prender no monstro de alguma forma A novidade aqui agora é que você aperta L2 e R3 E aí, nesse modo comum, você atira um item normal E se você apertar o R3 de novo Tá vendo que ele abre as garras ali? Quando você tá nesse modo com as garras abertas Se você atirar, ele vai atirar uma série de tiros ao mesmo tempo, tá vendo? Não só um tiro comum Então, aqui que tá a diferença Isso aqui vai ajudar a estunar mais o monstro, né? Vai ser uma rajada de tiros ao invés de um tiro comum Certo? Isso aqui é uma novidade da arma E outra novidade é que agora a gente tem um combo Que é inserido logo depois de você dar uma rajada Então, você entrou aqui Abriu a garra, né? Apertou R3 pra abrir a garra Abriu a garra Dá a rajada E aperta Triângulo, ó Em seguida, pra frente Triângulo, né? Você vai dar esse combo Rush perfeito Não existia esse combo antes, tá? Repetindo aqui Apertou aqui o L2 e R3 Abriu a garra Apertou R2 pra atirar Logo em seguida Dá um corte em pulo Com Triângulo mais três vezes Você dá um combo Rush perfeito Esse combo aí É novo também Na espada e escudo, tá? E antes a gente tinha aqui Um golpe Com Triângulo três vezes Que era a cutilada, né? Você vai fazendo aqui Pode dar esse ataque Pulo e tudo mais Aí você cai com o corte Dá o corte espiral Cutilado e tudo mais Agora Se você se arma, né? Vamos pegar um pouco mais De munição aqui Espinho atiradeira Armou, né? Pra armar Você aperta L2 R3 Ele armou ali Você aperta O R2 Pra dar uma rajada Logo depois da rajada Você aperta Triângulo pra frente, ó Ele vai dar um corte em pulo Certo? Então vamos pegar aqui Mais munição Que essa munição acabou muito rápido E agora Mesma coisa Armou Abriu as garras Dá uma rajada Aperta pra frente Triângulo Três vezes Você vai dar um rush perfeito Que é um novo combo, tá vendo? Tira mais dano É bem interessante Você pode stunar o monstro, né? Porque você dá uma rajada primeiro Supondo que aqui É a cabeça do monstro Deu uma rajada Já vai com o corte Que é o rush perfeito, né? Tem golpes de impacto aí Pode ajudar a stunar E tira bastante dano Esse movimento, tá? E uma coisa interessante aqui Que agora a gente tem também Um movimento que quando você rola Você aperta Você aperta Aperta X aqui, né? Tá aqui dando um combo Rolou Se você rolou Apertou E apertou L2 Você dá um direto garra Tá vendo? Você se agarra No monstro E aí Abre a vulnerabilidade Com o golpe Em triângulo Então Você pode fazer isso Misturado nos combos Que a gente já ensinou No último vídeo, né? Caiu aqui, ó Caiu rolando Apertou L2 Tá vendo? Já montou no monstro Acertou ali Criou uma vulnerabilidade nele E vai fazendo isso, ó Combo Rolou Apertou R2 Garra Direto garra, né? Andou pra trás Já cai rolando Apertando R2 Direto garra Subiu no monstro Cria vulnerabilidade Caiu Rolou Se quiser fazer de novo Ele já sobe de novo Tá vendo? Lembrando que Se o monstro Estiver enfurecido Isso não vai funcionar bem Porque ele vai te derrubar, né? E pode te causar dano Então sempre que você Rolar Com o X Apertou L2 Ele já Consegue se prender No monstro, tá? É uma das armas Aí junto com a Insect Glaive Que você vai conseguir Fazer esses ataques Com a Prendedora Muito mais fácil Um combo aqui Pra gente fazer, ó Atacou Apertou pra trás A bolinha Corte energizado Corte aéreo Rolou Faz Uma rajada de atiradeira Já emenda aí O rush perfeito Rolou Aperta L2 Com garra Já cria uma vulnerabilidade No monstro Rola E Continua os combos, tá? Basicamente É isso aí E aí vai da sua criatividade Você pode cair Já com golpe em queda E por aí vai Tá bom? Basicamente Essas são as principais Novidades aí Pra espada e escudo Se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu vou estar respondendo Se você gostou Ou não Dessas novidades Comenta aí Que eu quero saber Se quiser continuar Acompanhando o conteúdo De Monster Hunter Road Confere aí Se você está inscrito No canal Se não estiver inscrito Se inscreve Dá uma olhada também No sininho das notificações Pra você receber a notificação De novos vídeos e lives Beleza? Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! Eu vou ficando por aqui